O Canindé, a portuguesa, recebeu a Matonense e abriu dois na frente. O primeiro saiu com o Leandro, logo aos três do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o atacante Bentinho fez o segundo da Lusa. Virou o campo e mudou a história do jogo. A Matonense reagiu e empatou. O primeiro do time do interior saiu com o Gilson Batata. E Marco Aurélio deu fim às pretensões da portuguesa de vencer a primeira na segunda fase do Paulistão, marcando o segundo da Matonense. O lance inusitado ficou por conta da bola murcha da portuguesa. Bentinho fez mais um gol, mas como a bola estava furada e murcha, o juiz anulou, que seria o gol da vitória da Lusa. Final, portuguesa dois, Matonense também dois.